Vindo para a cara É a Portugues Produções, a tropa da máfia Na produção quem tá num toque é meu mano frasa É que a Maisa e a Gi bolaram um sete Montaram um grupo lá no ar, chamaram de moleque Se convidado não convida, eu me convidei Precarrecal que na descida o bonde tá sem freio É que tá tendo churrasco e cerveja gelada Se acabar a ceba, manda vim as garrafas Dinheiro tem na conta e também na maleta Se acabar o din-din, clastin faz na roleta O clima tá pra sol, tá no estilo verão É que eu tô tipo carioca, hoje eu tô mandadão O clima tá pra sol, tá no estilo verão É que eu tô tipo carioca, hoje eu tô mandadão Vindo para a cara Pergunta até que tem o IC camisa Copa na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas e chacoalha a rapa Vindo para a cara Pergunta até que tem o IC camisa Copa na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas e chacoalha a rapa Fazer um kit na Lavaiana Vindo da Branca pronto pra Cout Nós tá de férias toda semana Vida de artista, vida de MC Deu, 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 eu já tô bolando vários planos E é só gol de placa, eu fico rico esse ano Na JBR e a meu som tá tocando Quanto ela desce o beat vai batucando Quanto ela desce com a raba no chão Joga pros cria olhando pra mim Quanto ela desce com esse rabetão Jogo na seda e acendo um finim Quanto ela desce com a raba no chão Joga pros cria olhando pra mim Quanto ela desce com esse rabetão Jogo na seda e acendo um finim Disse que é foda hoje tá se envolvendo Pra tropinha lá do Midim RP A goma tem tequila, revocar pode chegar Dia ensolarado, só loirinho tá muito lindo Já joga o MD na água pra ela chapar Vamos comemorar verão, chegou e tá fluindo Biquininho mordendo enfiado na bunda dela Pra conseguir minha atenção, tatuou o MRP Sete da português, mas faz chover, mina perversa Mafia tá na gravação, depois dessa dobra o cachê E o calor chegou, eu vou que vou Jete tá na piscina da mansão que o mano Portugal lançou E ele convocou, só tem cantor Em brasa nesse hit, vendo essa gostosa jogar o popô Então se joga, molha Todo corpinho escultural dessa bebê É, ela se empolga agora Faz o body shot ver tudo que hoje vai acontecer Então se molha, joga Todo corpinho escultural dessa bebê É, ela se empolga agora Faz o body shot ver tudo que hoje vai acontecer Te lupa na cara Pergunta até que deve ser camisa Copa ou na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas e chacoalha rabar Te lupa na cara Pergunta até que deve ser camisa Copa ou na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas e chacoalha rabar Festa linda, ô, de verão Que essa dor de dar, vem, que vai descendo no abertão Festa linda, ô, de verão Que essa dor de dar, vem, que vai descendo no chão Desce o pão bom Que hoje não vai desmanhar os corpinhos Vou deixar o seu pro bolichinho Mas não se apega no carinho Porque nós é chave, traque, vilão da quebrada Ela escolha igual chiclete Sende o cheiro do Malbec Mesmo depois do ralar enrola na piscina Sobe em câmera lenta Bota sua vestimenta e de praxe Devagar ela mostra sua marquinha Basta é me acabar, festa linda Cê sabe cê não é povo Ela tá deixando um valioso louco E no corpo do maloqueiro forrado de ouro Essa pina é a brinca de caçar tesouro Essa bandida me olhando de longe Eu já sei que ela tá na intenção de maldade Ciroque com loura e dela encharca a calcinha Se sente a vontade Virãozinho, whisky, jimbala, love do grimpos Maloca é vibe Na gomona de artista, nó que sobe a vista O voucher dessas gatas do job Tem bala, bebida, oufia, confia É só ficar se joga com os cria Revoado e não tem hora pra acabar Tem bala, bebida, confia, oufia É só ficar se tá com tesoura Revoado e não tem hora pra acabar Pagodinho na beira da praia Cerveja gelada Vendo umas gostosas dá uma bronzeada Anos pra mais tarde é picanha na brasa Lancha na marina e o jet na água É que a vida deu uma modificada O que era difícil hoje as nota paga E só de raiva 4-3 na taça O verde da califa dá uma amenizada E só pra começar dá uma brincada Suíte em alto, uma tem 20 jogada Verificada, verificada Papo de 1 a 3, bandida pra cada Vem em alto, uma com a gostosa lá da internet Pique gelo, ela se derrete pro ponte do Cé Vem em alto, uma com a gostosa lá da internet Pique gelo, ela se derrete pro ponte do Cé Piscina e lajeu, os maloqueiro tão vivendo Joga na taça, mas não perre Campuriú, o calor tá tendo Muita bunda batendo, os menino quer nem morrer Bom dia, desconta forte Quando cai pra pista é pra estourar no norte Trajei malote Com Deus na frente sempre, cessa de sorte Família estruturada é o que vale Eu quero funk, quero dinho Quero o que Deus tem guardado pra mim Gostei inspiração pros menózinhos E fazer minha favela sorrir Eu quero funk, quero dinho Quero o que Deus tem guardado pra mim Gostei inspiração pros menózinhos E fazer minha favela Ai, 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 ai Piscina e lajeu, os maloqueiro tão vivendo Joga na taça, mas não perre De lupa na cara Pergunta até que deve ser camisa Copa na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas enxar a cor e arraba De lupa na cara Pergunta até que deve ser camisa Copa na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas enxar a cor e arraba Hoje vai dar bom Piscina e muito som O uísque do bom É voada de vilão Só sobe balão Muita brisa e curtição Elas descem no chão Quando escuta o meu som Todo chique eu vou de lalá Área de lazer que vai focar Portuga acabou de me ligar Só se ligou nada que vai encostar Mulher tá lotado de royals da lua Gelo energético, Red Bull Ai, se tá subindo e a bunda dela não para Tá jogando link pra MC de quebrada Hoje eu vou de Uber porque eu vou beber Três dias virado hoje vai ser Revoada firme com as bebê Depois se quiser after no meu AP Hoje vai dar bom Piscina e muito som O uísque do bom Revoada de vilão Só sobe balão Muita brisa e curtição Elas descem no chão Quando escuta o meu som Uh, 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 Um. Eu fizeram o Ui, bebê, tô sem compaixão E o gelo que cê me deu E esfriou o coração Virou uma pedra de gelo E tá apoiando no copão Tô voltando prao côté, friñe, puta e bailão Pode só ter grandona aqui é lá de grande porte Montada no silicone é sonho de um homem São onze camarada pra vinte e duas de job Aquelas que faz amor, mas que só ama o malote Várias revoadas é que eu fiz da minha vida É que da minha vida eu fiz várias revoadas Sentido e garota eu ativei o modo Esquece que as grandes do mesmo ramo Famosa na internet Então vai morena do bundão Dos peitinho de limão Desce em câmera lenta eu quero ver Ela só gosta de artista com passado de ladrão Essa garota é do job e eu paguei pra ver Então morena do bundão Dos peitinho de limão Desce em câmera lenta que o pai quer te ver Ela só gosta de artista com passado de ladrão Essa garota é do job e eu paguei pra ver Ela só gosta de artista com passado de ladrão Não diz amor ou se é o cifrão Hoje eu só quero é me divertir E de naveira eu vou por aí Pra praia junto com as amigas gata Desce os tombons, já engata o jet ski Quando bate o grave a bomba delas vai no chão Dentro do meu copo cai pirinha com limão Sabe que a garota está virando sensação Pra concretizar um novo hit do verão E dentro da lancha a bunda delas vai no chão Dentro do meu copo cai pirinha com limão Se olhar no freezer vai encontrar meu coração E uma de eduai se sobra pra iniciar Vamos viver só É só relaxar 43 pra nós somar Ô morena, cabelo cacheado vem roubando a cena Biquíni laranjado da saúde pimenta Todas elas sabem que ela é problema Tá 40 graus, hit de verão pra ela dançar Fiz essa pra ela toma taikirai, toma caipirinha Fica muito louco e joga pros favela Ela quer descer pro litoral Ela quer se envolver com os favela Vem de pequenininho um fio dental Quer tirar uma brisa em Ilha Bela Vem de pequenininho um fio dental Agora cê joga pros favela Vem de pequenininho um fio dental Agora cê joga, né? De lupa na cara Bermuda, tectel e sem camisa Copo na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas e chacoalharraba De lupa na cara Bermuda, tectel e sem camisa Copo na mão que é pra bater a brisa Deixa essas meninas e chacoalharraba Que aguarda, tectel e sem camisa É a Portuga as produções, a tropa da máfia Na produção quem tá num toque é meu monofrasa É que a Maisa ia agir